Se um dia na distância, você chorar por mim Você pode acreditar, também estou assim Chorando a sua falta, na solidão sem fim E vou te esperar, a vida inteira enfim Mais uma noite se vai, a insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais, uma lágrima cai E eu não te esqueci Mais uma noite se vai, a insônia não sai